Um caso de violência doméstica foi registrado em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Uma mulher que era agredida fisicamente por quase 10 anos, ela foi parar em um hospital da cidade. Entre as humilhações, foi espancada com enxada e furada com pregos. A polícia civil prendeu um homem suspeito, e é isso que aparece aí. E a reportagem está aqui. Pode balançar. A vítima foi atendida em um hospital de Araçuaí. Maria Emília Luiz Ferreira, de 48 anos, chegou à unidade com um grave ferimento na cabeça. O suspeito, segundo a polícia militar, é o marido dela. O casal mora na comunidade da Barriguda, na zona rural de Araçuaí. Um relacionamento conturbado de muitos anos de agressões físicas e psicológicas. Numa delas, a mulher estava grávida do filho que hoje tem 8 anos, e por pouco ela perdeu a criança. Segundo a vítima, não é a primeira vez que as agressões acontecem. O suspeito de 52 anos tem usado até enxada para agredir a mulher. As últimas agressões já me agrediram de enxada, eu já me defendi, eu já me defendi até com teia. Dei uma telhada na cabeça dele para ver se ele me gravava, se não poderia me matar. A vítima não denunciou antes com medo de ficar sem apoio para ela e para o filho. Aparentemente tensa, ela conta ter reagido algumas vezes para se proteger. Uma delas foi furada com um prego, entre as motivações, ciúmes. Quase vazou aqui, ó. Quase vazou. É um prego desse tamanho. Na delegacia, o suspeito e a vítima deram informações desencontradas sobre o relacionamento deles. O suspeito disse que a mulher teria um caso com o vizinho. E a mulher disse que é vítima justamente de calúnia e por essa razão já chegou até mesmo a agredir o companheiro como forma de evitar ser espancada por ele. Resolvi denunciar porque essa última vez agora, ele, duas semanas e atrás, ele vem falando direto, direto, eu vou matar vocês, eu vou te matar. E sempre falando que eu sou uma prostituta do meu vizinho, que não tem nada a ver uma coisa com outra, nem sequer uma palavra errada comigo. Está clara uma tentativa de feminicídio. No depoimento da vítima, ela disse mesmo, antes mesmo do autor atingi-la, falou que iria matá-la. E essas ameaças de tirar a vida dela já tem ocorrido já há duas semanas. Logo quando ocorreu o crime, nós da polícia já tomamos ciência e já fomos à procura do autor. De imediato não conseguimos achar que ele fugiu, mas diante da gravidade do crime, nós já deixamos os investigadores de campanha no meio do mar, esperando ele voltar para casa. Fizemos algumas diligências no centro de Araçuaí e de imediato não conseguimos encontrá-lo. Hoje, por volta das 12 horas, conseguimos encontrá-lo no mercado municipal de Araçuaí, fazendo uso de bebida alcoólica. Então, como já estávamos em perseguição, foi configurado ali o flagrante, obtemos êxito em prendê-lo. Quer dizer, agressão que envolve 10 anos, inclusive, né?